Quando o Lian nasceu, 40 dias, lá no Rio Grande do Sul, nós levamos o Lian na igreja e ele foi consagrado a Deus, como foi o menino Samuel. E hoje então, nós vamos reafinar esse pacto com Deus diante de vocês, que são testemunhas, e ele foi entregue a Deus ao seu ministério. Senhor Deus, cumprindo a Tua missão, reafirmando, Senhor, o pacto de entrega e consagração do Lian, para a remissão dos pecados, como ministro, partizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Senhor Deus, cumprindo a Tua missão, reafirmando, Senhor, o Filho e o Espírito Santo.